E as Forças Armadas iniciaram nesta terça-feira em Rosário do Sul e Bagé, ambos no Rio Grande do Sul, a terceira fase da Operação Meridiano, a maior operação militar do Brasil em 2021. O exercício conjunto, sob a coordenação do Ministério da Defesa, envolverá a participação de aproximadamente 5 mil militares, mil viaturas, aviões e helicópteros da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Xingu, Xangua! Xingu! Lançamento de esportes autorizado! Leia o conteúdo completo desta nota no site defesemfoco.com.br O que é isso? 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 Obrigado.